Momento de Poesia De Manuel Jorge Sol à porta Como o irmão Sol Que sempre se despede de nós Agora mais a norte Depois mais a sul Em breve virá o outono Será mais à nossa esquerda No inverno então E é inverno por isso Ele se vai embora no instante A diferença chega a ser de quatro a cinco horas Relativamente à sua posição de despedida Mas ainda bem Enquanto for assim É sinal que temos vida De Manuel Jorge Agosto de 2021 Esta linda fotografia Que junto a este poema Aplausos Aplausos